Um filho, separados, como reconquistar ele? Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Recebi essa pergunta no Instagram, inclusive me segue lá, arroba Italo Ventura, porque lá eu abro caixinhas e respondo lá, e aqui eu quero responder de forma mais profunda. Na verdade, a pergunta é assim, um filho, separados, recaídas, como fazer ele se apegar de novo? Nossa, existem muitas coisas que eu preciso falar aqui. Vamos igual o nosso amigo Jack, por partes. Vamos lá, vocês têm um filho, uma filha, no meu caso é uma filha. O que é importante aqui? Você blindar a sua filha. O que é de vocês, você, a mãe, ele, o pai, homem, mulher, ficarem entre vocês. Blinda a sua filha, faz de tudo para a sua tristeza não passar para ela. Inclusive, faz de tudo para se colocar em um estado elevado, não em um estado caído. Até porque essa sua filha vai ficar conectada emocionalmente com você até os sete anos. Então, cuida da sua energia pela sua filha. E você é a referência, a heroína dela. Você é a heroína dela. Se não por você, por ela. Agora, não abra a mão da sua vida emocional, da sua vida amorosa por ela. Porque aí é uma carga muito pesada que você está colocando nela, entende? É o que o Eric Fromm, um psicanalista, chama de abnegação. E aí você fala, olha minha filha, eu não tenho tempo para namorar, eu não tenho isso, eu não compro nada para mim. Por você. Imagina o peso que essa criança vai ter. E ela cresce ouvindo essa história e parece que é muito bonito, parece que é muito honroso, mas você está destruindo a vida da sua filha. Ela não vai se permitir ser feliz, ela não vai se permitir fazer nada, ela não vai se sentir merecedora de nada, porque, olha, minha mãe, minha heroína abriu mão de tudo por mim. Por mim. Que direito eu tenho de ser feliz? Isso é muito inconsciente, tá? Então, seja feliz. Esse é o meu maior desejo para você. Se abra para o amor. Seja com o pai de sua filha, seja com outro cara. Se ame, se valorize. Antes de você ser mãe, você é uma mulher. Uma mulher feliz, uma mãe feliz, uma filha feliz. Uma mulher triste, uma mãe dedicada, uma filha triste. Uma mulher infeliz, uma mãe feliz, uma filha infeliz. Só tem um jeito dessa equação dar certo. Uma mãe feliz, mas antes uma mulher feliz. Uma mulher precisa ter tempo para ela. Uma mulher precisa cuidar do corpo, mente e alma. E uma mulher precisa amar também. Assim como o cara, o homem, tem que amar. Nós somos feitos para amar. Se permita amar. Eu não amo porque eu tenho filho. Eu não cuido do meu relacionamento porque eu não tenho filho. É porque você tem filho que você tem que cuidar. É diferente. Correção. Agora vamos ao que interessa. Se você já gostou desse vídeo, já dá um like para eu saber que você está gostando. E é uma forma de você me dizer. Ítalo, está gerando valor. Eu amo o seu like. Deixe o seu like. E aqui embaixo tem um botão vermelho. Bom, se inscreve no canal para você, junto comigo, chegar aos 2 milhões de assinantes desse canal. Eu estou muito feliz por isso. Agora vamos lá. Separados, né? Vocês estão separados. E dava para a gente ir muito mais fundo nessa relação de pais separados. Mas não vem o assunto desse vídeo. Você quer saber como reconquistá-lo. Recaídas. Aí está o seu problema. Se você continua ficando com esse cara, que seja o pai da sua filha. Ele é o pai da sua filha. Ítalo, eu vou ficar porque há chance de a gente ficar juntos. Não. Quando você fica com ele, nesses termos, você está aniquilando qualquer chance de vocês estarem juntos. Porque ele está tendo bônus sem o ônus. Quer dizer que o bonitão vai lá, aí vocês ficam, depois ele vai embora. E aí? Fica tudo para você? Tudo é seu? E ele está solteiro, mas tem você à disposição. Ele nunca vai dar o próximo passo. Porque vocês estão amarrados. É a mesma vida de antes. Só que agora ele está sem. Só que o peso é todo seu. A trolha é sua. Está bom para você? Não. Para ele está ótimo. É o bônus sem pagar o ônus. Não, cara. Tudo tem causa e efeito. Toda escolha tem uma renúncia. Não importa. Quer ter barriga de tanquinho? Você vai ter que renunciar à boa vida de glutão. Você quer passar no concurso? Vai ter que renunciar à boa vida da balada. Você quer construir sua família? Você vai ter que fazer renúncias em prol dessa família. Toda vez que você escolhe uma coisa, você desescolhe as outras. É assim. Não tem como ter tudo. Você não consegue ter a vida de casada com a vida de solteiro. Por exemplo, não faz sentido para o Ítalo, por exemplo, estar namorando e ir para a balada direto. Eu deixava de ir para as baladas. Eu criava uma nova vida. Porque a balada me lembrava a minha vida de solteiro. E aí, eu vou ficar sempre nesse conflito. Então, se eu estou namorando, eu vou viver uma vida de... E não quer dizer que não tem emoção, aventura e coisas gostosas. Vai ter. Agora, são outras coisas. Beleza? Se você quer reconquistar ele, para de ficar com ele. Para de recaída. Se recaída fosse bom, não chamava caída. Chamava relevante. Relevante, não é? O que você tem que entender? Esses dois personagens não funcionaram juntos. Nessa cena, nessa temporada. Tem que começar uma nova temporada com esse personagem, com novos personagens. Para ver se funciona a coisa. Se vai dar a liga. E aí, vem o ensinamento maior desse vídeo. O fim é melhor que o começo. Você está ficando com ele porque você está com medo desse relacionamento chegar ao fim. De você perdê-lo para sempre, né? Você nunca vai perder ele porque ele vai ser sempre o pai da sua filha. Sempre. Gosto de você ou não. E honre isso, né? Por algum propósito, por algum motivo, vocês tiveram esse fruto lindo. Essa é o mais importante. Agora, o fim é o melhor que o começo. Deixe isso acabar. Já não funcionou. Para que respirar por aparelhos? Deixe isso acabar. E uma vez que acabou, faz um detox. Você está em sofrimento, aparentemente. Você está uma lagarta rastejando com medo, pesada, falando muito ele. Lagarta usa muito a palavra ele. Se você está usando a palavra ele, 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 é porque você está uma lagarta. Vai para o casulo. Olha para você. Junta os carcos. Detox. Desintoxica. Mas quem não é visto não é lembrado. Você não tem que ser visto. Lagarta não tem que ser vista. Lagarta tem que evoluir. E aí você vai no casulo. E no casulo, Ítalo? Eu posso procurar ele? Não, casulo é introspecção. É explodir você. É passar pelo seu processo. E aí nesse processo de metamorfose, bum, você vira uma borboleta e borboleta namora. Essa borboleta é uma nova mulher. Uma nova mulher pensa diferente. Ela voltou a se conectar com o corpo, mente e alma. Ela se reconheceu uma mulher poderosa. Ela se reconheceu uma potência. E ela está leve. Ela não está apegada. E essa falta de apego faz ela ficar leve. E aí você consegue reconquistar ele. E é bem provável que você até mude sua aparência física. E todo mundo fala, nossa, está brilhando. Sim, eu estou uma borboleta. É essa hora que você tem que reaproximar. E muitas vezes essa borboleta fala assim, era por isso que eu estava apegado. Ela muda até de ideia. Mas digamos que você quer tentar pela sua família, pela sua filha. Se você voltar e é a mesma mulher, não vai funcionar. Já foi provado matematicamente que não funciona. Agora uma nova mulher é capaz de conquistar aquele cara. O que é um novo personagem, é uma nova variável. Mas ele não mudou. Não se importe com ele. Três coisas podem acontecer. Dá o seu like aqui e se inscreve no canal que eu vou falar essas três coisas. Ou você muda o ambiente. Isso é, o seu poder vai fazer ele despertar. E aprender a virar homem. E aprender a ser um cara legal. Porque você não vai tolerar qualquer coisa. Ou o ambiente muda você. Ou você vai cair. Bum, de novo. Vai se rebaixar. Não recomendo. Ou você muda de ambiente. Não faz sentido esse cara. Ele vai ser o pai da minha filha sempre. Eu honro a nossa história. Mas eu não quero ele para meu namorado, meu marido. Não. Ou você muda o ambiente. Ou o ambiente muda você. Ou você muda de ambiente. Agora, só vai dar certo se você parar de ficar com ele. Passar por esse processo de metamorfose. Trazer essa explosão dessa mulher. E aí, é o processo de sedução. É voltar ao que vocês faziam no começo, né? Reconquistar. Conquistar novamente. Você não chegou. Ah, vamos ficar juntos. Pulou etapas. Não. Tinha todo o jogo de ir se conhecendo. É meio que isso. Ele conhecer essa nova mulher. E você vai fazer isso por ele? Definitivamente não. Você vai fazer isso por você. É o seu processo. É lindo. O mundo, o universo, está chamando você para esse processo. Não nega esse processo. Não nega esse processo. E aí, você consegue conquistar ele. E se não for ele, você consegue conquistar quem você quiser. Porque você é uma borboleta. Você está voando. Você está pulsante. Você se redescobriu mais de uma mulher de alto valor. E se não for por você, faz isso pela sua filha. Faz isso pela sua filha. Você é a heroína dela. Mostra que você se reergue. Mostra que você se ama. Mostra que você é merecedora. Mostra que você tem uma identidade. Eu sou incrível. Eu sou uma mulher. Porque ela é... Você é a referência dela. Não é porque você tem filho que você não vai viver um grande amor. É porque você tem filho que você tem que viver um grande amor. Se permite amar. Conhece cara ou com quem você quiser. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Senta o dedo nesse like. Tem um botão vermelho aqui. Bum! Se inscreve no meu canal para assinar o meu canal. E a gente chegar à meta nesse exato momento de 2 milhões de assinantes aqui nesse canal. Conto com você. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Faz essas palavras chegarem lá. Talvez não por você. Mas talvez pela pequenininha que está lá. Que tem que ouvir isso. Essa mãe tem que ouvir isso para essa criança. Faz muito sentido para mim. Se fizer sentido para você, compartilha. E me segue lá no Instagram. Arroba Itulo Ventura. Esse vídeo vem motivado do Instagram. Então lá eu abro caixinhas de perguntas. Quando você ver uma caixinha, corre e me faz uma pergunta. Porque além de responder lá, talvez a sua pergunta vire um vídeo. Vire um vídeo. Tá? Um grande beijo. Arroba Itulo Ventura no Instagram. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.